E venenosa também, sem vergonha também, que tem cobra muito bonita. Eduardo Costa surpreende os seguidores ao postar uma foto com o filho mais novo da namorada. Que o marido, o ex-marido dela disse que ela tinha abandonado todos os filhos, não é isso? É isso, chamou o enteado de filho, Eduardo Costa. As fotos são lindas, olha que fotos lindas, gente. O Teozinho é uma graça, realmente um clima de muito amor ali entre eles. Na legenda, Eduardo Costa fez uma verdadeira declaração de amor para o menino. Escreveu assim, estou seguindo meus dias, amando meu filho, atenção, ele disse meu filho, cometendo erros na vontade de acertar, mas jamais desfiando o olhar fixo em Deus e pronto para acertar contas. Deus te abençoe, meu amor. Então foi uma declaração muito bonita. Agora, Riva, você falou bem. A relação deles, Eduardo Costa com Mariana Polastrelli, começou com uma polêmica enorme, com direito à lavação de roupa suja do ex-marido nas redes sociais. Por quê? O marido também se chama Eduardo. Eduardo Costa e Eduardo Polastrelli. Um Eduardo boa e o outro Eduardo Costa. Então, então, foi o maior bafafá na época. Lembra que a gente falou aqui, hashtag... Bafão! Não, a gente colocou lá, hashtag... Como é que era? Partiu adultério. O que acontece? Essa moça, gente. O marido falou que ela fugiu para a casa do Eduardo Costa. Ela deixou os dois filhos maiores como marido, um de... E como... Se eu não me engano, um de nove, um de quatro, um de quatorze, um de nove, que são maiores. É, isso aí. E o pequeno ela deixou na casa da mãe e se largou para a casa do Eduardo. Entendeu? Meu Deus. Então foi o maior rolo. Hoje os filhos mais velhos estão com o pai e o pequenininho está lá com eles. Os filhos mais velhos não querem ter contato. E a gente aqui duvidou dessa relação. Aqui na bancada da Vendonosa... Eu não dava seis meses, já tem um ano, hein? Já tem um ano? Já tem um ano. Então tá durando, olha lá, ó, tá no maior apaixonadão o Eduardo Costa. Pelo menos é o que parece. Mas que mãe é essa que abandona os filhos por causa de homem? É, agora tem. Então, ela largou para ficar com ele e tá com o filho. Eu nunca era vida. Não, pois é. Pois é. Agora, com certeza, ela deve ver os outros dois também, né? É o contrário. Mas é uma relação complicada, né? A gente abandona homem e mulher por causa de filho. Não abandona homem e mulher por causa de homem. Nem por causa de mulher. Não, é só em mim. Filho é sagrado, né, gente? Filho é sagrado. Ó, ela tem as razões dela, ele tem as razões dele. Eles se apaixonaram, geralmente. Agora, o bebê é bem novinho, ainda é um bebezão que usa fraldas e tudo mais. E o relacionamento dela com ele já não vem de hoje. Não, ele já começava um ano. Porque a suspeita de traição já tem uns dois, três anos aí. É, o marido pegava conversas dela com o Eduardo Costa no Instagram, no WhatsApp. E daí ela falava que era um amigo. Você lembra que na época a gente mostrou que tinha gente levantando a suspeita até do mais novo poder ser dele? Você lembra disso, Cícia, que nós mostramos nas mensagens? Me recordando aqui agora? Do mais novo você deu o Eduardo Costa? Nossa, que babado! Não acredito que seja, gente. Eu acho que ele tá tendo uma relação com a criança mesmo. O Eduardo Costa precisa disso. Não, e na verdade... Precisa pôr o pé no chão como uma coisa. Tomara que essa criança, né, o Putelzinho, tem aí dois pais que gostam muito dele. O pai biológico e o Eduardo Costa que tá criando agora como filho. E se tem a mulher que tem filho, tem que criar como filho mesmo. Porque o pacote é completo, né? Leva tudo, né? Leva tudo. Leva tudo pra casa. Eduardo Costa, juízo, meu filho. O juízo que a gente não aguenta mais as suas loucuras. O pai biológico nos pronunciou. Não se pronunciou ainda. Mas ele é barraqueiro, viu? Nas outras já ele é barraqueiro. O pai biológico é barraqueiro, ele vem pra cima, bota a faca nos dentes e vem. Da última vez que eles... Teve esse boom da polêmica e eles depois recuaram, não postaram mais nada. Aí, recentemente, eles postaram fotos juntos novamente e o ex-marido foi lá e detonou de novo. Agora, dessa foto aí, vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que vai...